Jornal da Onda A Prefeitura de Piuí abriu o edital de licitação para compra de equipamentos e câmeras de segurança que serão instaladas em vários pontos da cidade, no projeto chamado de Olho Vivo. O Jornal da Onda ouviu o prefeito Deco de Melo. Ele disse que os investimentos que a prefeitura fará visa ajudar na segurança da população. Então nós lançamos o edital, o preço máximo dessas câmeras, dessa instalação da cama e manutenção por durante 24 meses, preço máximo R$ 286 mil. Como é uma licitação, a gente pode adquirir isso por bem menos, vai vir várias empresas. Isso aí, as empresas vão entre si discutir valores até a gente opinar pelo melhor preço e o menor preço e o melhor serviço. Já está especificado no edital, quem quiser tomar conhecimento, o edital já está no portal da transparência da prefeitura. Então o sentido disso aí, mais uma vez, tem muita gente entendendo que a circuito de TV, nada disso, realmente cama de motoramento para a segurança de nossa cidade. O prefeito Deco lembra que os equipamentos serão comprados com parte do dinheiro que foi devolvido pela Câmara de Vereadores no ano passado. Sim, Edgar. Quando a Câmara devolveu esse dinheiro para nós, houve uma parceria entre Câmara e Prefeitura. A gente, a Câmara destinou um valor daquilo para a gente fazer esse trabalho. E nós estamos aí cumprindo o que foi avançado com a Câmara de Vereadores e pensando mais nas seguranças dos nossos cidadãos. O vereador José Wellington, que é policial militar aposentado, ressalta que o sistema de monitoramento trará mais segurança para todos. Eu, o Fernando e o Segundinho, nós, desde o ano passado, que nós estamos correndo atrás desse monitoramento, né, o olho vivo. Nós visitamos várias cidades como Guanchupé, Alpinópolis, Passos, e vimos que é muito importante aqui para a nossa cidade. Como várias cidades aqui por perto já tem, e Piuí até hoje não tem, né. E agora com esse monitoramento vai ajudar e muito, não só a sociedade, como a Polícia Militar, que você sabe que o efetivo é pequeno, né, diminuiu muito, né, mas que é de grande valia, sim. É muito importante, né, e vamos torcer, né, que saia rápido agora, né, esse sistema de monitoramento, que vai beneficiar muita gente. O sargento Douglas, da Polícia Militar de Piuí, disse que a ideia vem se arrastando há alguns anos e se esbarrava na questão financeira para a implantação do olho vivo. Esse projeto de sistema de monitoramento é um sonho antigo, né, da cidade de Piuí. Começou com a iniciativa da PM, Polícia Civil, Ministério Público, através do Dr. André, Poder Judiciar, através do Dr. Rogério, só que encontrou um pecil na questão financeira. O ano passado, em Piuí, a gente teve a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que foi a criação da ACIP, Estação Comercial Empresarial de Piuí. E esse conselho é formado por autoridades e pessoas da sociedade civil, e a gente assumiu uma saída que seria utilizar os recursos provenientes da Câmara. Então, a Câmara, todo ano, sobra algum recurso do orçamento deles, e através do Zé Welito e do Aceso, que fazem parte desse conselho, a gente conseguiu viabilizar a utilização desse recurso para a implantação desse sistema de monitoramento. O policial disse que serão instaladas 27 câmeras em vários pontos da cidade. Então, esse sistema contará com 27 câmeras, sendo 15 câmeras Speed Dome e 12 câmeras fixas, né. Além de inibir a ação dos infratores, esse sistema vai ser muito importante para direcionar os policiais militares na rua. Então, é bom ficar monitorando isso aqui no quartel, eles vão ficar acompanhando essas câmeras, e no caso de qualquer suspeição, de qualquer crime, eles vão estar passando a acompanhar esses cidadãos ou veículos suspeitos, e vai estar direcionando o pessoal na rua para estar efetuando a prisão, né, e fazendo as medidas subsequentes. De acordo com o projeto, os locais onde serão instaladas as câmeras são Rua Uberlândia com Rua José Pereira de Barros, do bairro Morada do Sol, Tapiocano, Rua Severo Veloso com Avenida José Alvarenga, próximo ao Polo Esportivo, Avenida Francisco Machado, perto do Posto Portal da Canastra, Rua Tenente Freitas, número 1630, próximo ao Presídio, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número 1039, próximo ao Cerrado, MG 050, quilômetro 262, próximo ao Corpo de Bombeiros, MG 050, quilômetro 264, próximo ao Café Utã, MG 050, quilômetro 265, próximo ao bairro Capoeira, MG 050, quilômetro 267, na Polícia Rodoviária Estadual, Rua Floriano Peixoto, com a Rua Severo Veloso, próximo ao número 2433, Rua Padre Abel, número 154, próximo à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, Rua Padre Abel, número 451, próximo aos Correios, Rua Padre Abel, número 255, próximo ao Banco Itaú, Praça Padre Alberico, Praça Francisco Campos, Feira Livre, Rua Floriano Peixoto, número 484, próximo à Rotatória Mãe Carinho, Rua Santo Antônio, número 278, próximo ao Posto Albatroz, Rua Dom Pedro II, número 506, sentido centro, Rua Tenente Freitas, número 899, próximo à Toca do Coelho, Rua Severo Veloso, 1106, próximo ao Banco Cicobi Credialto, na Cruz do Monte, na Praça da Matriz, com a Rua Ramiro Júlio Ferreira e no Condomínio Araras. Então a população de Piuí pode ficar tranquila, que esse sistema venha somar e venha fazer com que a PM, né, traga mais segurança e preste um serviço de melhor qualidade à população. Jornal da Onda Jornal da Onda Jornal da Onda Então, vamos lá.